Quando temos um filhotinho que está prestes a tomar a primeira dose de vacina, alguns cuidados são necessários, tanto antes como depois. Eu já fiz um vídeo que eu falo sobre os cuidados que temos que ter antes. Se você não viu ainda, eu vou linkar aqui nos cards. E nesse vídeo eu vou falar quais são os cuidados necessários após. A primeira coisa que temos que pensar é que quando vamos levar um filhote para tomar a primeira dose, eles ainda são muito novinhos, eles têm em torno de 45 a 60 dias, que é a idade ideal. Porém, eles são mais sensíveis, mais delicados, não é como um adulto que é mais forte. Então, se você puder levá-lo num dia que você esteja de folga, ou que pelo menos tenha alguém na casa para observá-lo, é melhor. Às vezes esse filhote pode ficar muito amadinho, às vezes até ter febre, ter que tomar algum remedinho. Então, por isso que é melhor ficar observando, pelo menos nas primeiras horas. Outra coisa essencial é levá-lo ao veterinário para vacinar. Tem muitas pessoas que pensam, ah, não tem problema, eu mesmo compro a vacina, aplico, ou levo numa casa de ração, a pessoa já está acostumada a aplicar. Mas não é só questão de aplicar. Isso também tem que ter um cuidado. Mas também é examinar antes, é olhar pelo menos nos próximos minutos, após a vacinação, para ver se esse filhote não vai ter alguma reação, porque tem filhote, às vezes, é tão alérgico, que pode ter uma reação a esses vírus nativos ou atenuados. Então, por isso que tem que ser um profissional mesmo, alguém estudou durante anos, para poder observar o filhote, para ver se está tudo ok. E também, se acontecer, ele tem uma reação, que é difícil acontecer, mas se acontecer, está preparado ali para poder reagir. Então, por isso que não leve assim em qualquer lugar, leve a um veterinário da sua confiança, que vai ser melhor. Outra coisa, se formar algum calumbinho, depois da vacina, por exemplo, 2, 3 dias depois, bom observar, se ver que está muito durinho, fazer uma compressa. Eu já até fiz um vídeo que eu falo sobre isso, se você não viu, vou linkar aqui nos cards. Porque, às vezes, pode ficar tão irritado, tão dolorido, que esse filhote ia acabar nem comendo direito, por conta da dor. Então, por isso que é importante fazer a compressa. Ou também, em casos mais extremos, às vezes, a reação pode ser tão forte, que vai estourar esse calumbinho. Então, por isso que tem que ficar de olho. Não pode simplesmente, ah, tomou a vacina lá, nem estou olhando e pronto. E esse filhote, se ele não quiser comer, assim, no primeiro dia, nas primeiras horas, após tomar a vacina, é normal. Mas, de repente, se passar para o segundo, terceiro dia sem comer, aí, não dá. O segundo dia, já conversa com o veterinário que aplicou a vacina para ver o que pode ser feito. Não dá para um filhote ficar mais de 48 horas sem se alimentar. Uma outra coisa essencial é que esse filhote não tenha contato com outros cães que não tomaram vacina, não saia para passear. Tem gente que leva o cachorrinho para passear, mesmo sem estar com as vacinas completas já. Então, isso não pode de jeito nenhum. E, sem dúvida nenhuma, não dá só a primeira dose, dá a segunda, a terceira, as doses necessárias para que esse filhote realmente adquira imunidade. E aí, sim, possa ter contato com outros cachorros, possa sair na rua estando protegido. Então, espero que essas dicas tenham ajudado. Quem gostou, deixe essa curtir, compartilhe com os amigos. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau!